Boa tarde, entrou mais uma vez no jogo, marcou mais gol o seu terceiro nessa temporada. Quando você ganha a opção como titular, talvez não vinde tanto, mas entrando no decorrer a partida, você tem entrado bem, né? Você sente um pouquinho melhor entrando quando todo mundo está cansado? Acho que depende muito da partida, né? Tem partida que tem algumas estratégias diferentes, uma partida que é mais contato, que tem um pouco de dificuldade, uma partida que é mais técnica, que tem facilidade de jogar. Acho que se for para jogar entre os 11 ou entrando, vou dar certo para o meu melhor e gol é consequência do meu trabalho. Bom, Bernabé, fala um pouquinho do teu gol, né? Porque o gol foi em casa, no momento que o Figueirense precisava muito do empate. Como é que foi a sensação de entrar e mudar a história do momento do empate do Figueirense? Sim, para mim foi um momento inesquecível, né? Fazer um gol daquele lado do torcido, uma cena que eu nunca vou esquecer. E um gol importante também. A gente tentou buscar a vitória logo em seguida, mas acabou não acontecendo. Mas vamos trabalhar para que no próximo jogo possa sair essa vitória. O Bernabé fez gol com os três treinadores que passaram aqui pelo Figueirense nessa temporada. E eu queria que tu falasse o que tem sido diferente agora com o Paulo. As conversas, o que ele te passa. Inclusive já te deu oportunidade como titular, agora com o Botana e tu fazendo gol. Sim, o Paulo é um cara que deposita muita confiança, né? É um cara que já foi jogador, já esteve no nosso lugar. Então a gente sempre busca adquirir essa experiência que ele passa para a gente. Ele falou alguma coisa diferente? Não. Dos que os outros treinadores que estavam aqui? Não, ele passa com bastante confiança para mim nos treinamentos, nos jogos. E isso tem me ajudado bastante. Você falou que foi emocionante, né? Porque a torcida marcou presença em grande número nesses dois jogos em casa. Infelizmente não conseguiram a vitória e a torcida saiu um pouquinho decepcionada com isso. O que o Figueirense pode fazer diferente agora nos dois próximos jogos fora de casa, sem um torcedor? Sendo que o Figueirense precisa voltar a vencer para entrar no G8. Sim, sem dúvidas alguma a nossa torcida é um fator fundamental para a gente, né? Que tem nos ajudado bastante dentro de casa. Agora é focar na partida contra o Náutico, porque sem a nossa torcida é muito difícil, mas com certeza a gente vai trabalhar bastante para buscar os três pontos. Bom, a gente está indo para a reta final dessa primeira fase. Como a Simone falou, o Figueirense ainda não está dentro do G8, faltam sete rodadas só. O que vocês falam entre vocês no vestiário para mudar a chave? O Figueirense vai voltar a vencer e voltar para o G8. O que vocês falam entre vocês? A gente sempre confia um no outro, né? Acho que o que está faltando é a sequência de vitória. A gente vem com dois empates em casa, precisava ter uma vitória, mas com certeza nesses próximos jogos a gente vai garantir os três pontos. Se tu puder desenhar essa temporada para ti aqui no Figueirense, como é que tu desenharia com uma temporada perfeita? Para chegar lá no final do ano e falar que essa temporada foi perfeita. Como é que ela seria para ti? Para mim, com acesso. Com acesso, sem dúvidas algumas, eu posso marcar 50 gols, mas para mim se não tiver o acesso, não vai valer a pena. Tchau.